Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, oito horas e quarenta e oito minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto nesta sexta-feira. Sexta-feira que marca o penúltimo dia do mês de agosto. Em agosto, está dando tchau, oitavo mês do ano e daqui a pouco, literalmente, vamos ter o ano correndo. Setembro, outubro, novembro e dezembro, final do ano para todos. Esperamos que todos estejamos bem, com saúde e definindo várias posições, até porque é um ano que vai se encerrar com eleições municipais e, no ano que vem, já preste atenção. As baterias vão estar ligadas pensando na próxima. Mas, espera aí, do ano que vem não tem eleição. Vai ser um ano de passagem, muito rápido, porque aí depois nós teremos eleições para governo de Estado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e, é claro, o Executivo. E aí vamos ter o ano 2025 assente acirrado, envolvendo questões econômicas e questões políticas para todos. E a atual eleição está mostrando que o mundo mudou. O mundo mudou e eu vou colocar nessa roda aqui os nossos convidados já também, às 8 horas e 49 minutos, já pedindo desculpas ao Antônio César, que já me deu uma bronca aqui, que disse que eu acordei tarde. Não, não acordei tarde, não. Nós tínhamos um programinha aqui para iniciar o nosso sistema aqui em relação à internet, que está maravilhosa no Brasil. Precisamos rever isso também, que o governo possa ampliar aí os nossos sinais de internet, o nosso 5G literalmente funcionar, porque a gente compra o 5G, mas não tem ele na plena atividade aqui para as transmissões. O Dia Internacional das Vítimas dos Desaparecimentos Forçados, o Dia Nacional da Conscientização por Esclerose Múltipla, umas questões bastante interessantes para serem divulgadas e também pensadas pela sociedade brasileira também. E depois a gente vai falar, ufa, o censo havia declarado a população brasileira e de todos os municípios nacionais. Santos havia encolhido 408 mil, falei, estou preocupado, hein, meu? Mas eis que ontem surgiu uma informação, ao viçareiro aí do IBGE, trazendo a população atual de vários municípios, na verdade de todos os municípios brasileiros, e a gente acabou descobrindo que Santos não encolheu. Santos não encolheu. Vive há 30 anos com aquele público ali, não sai dos 430 mil, saiu sim. Temos 429.567 habitantes, sai dos 30 mil. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas, ele que veio hoje... De vermelho. Ele veio como os norte-americanos gostam, né? Camisa de flanela, xadrezada, a la estilo... Lenhador. 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 Está mais para Donald Trump do que Kamala Harris, hein? Me preocupa já esse tom. Bom dia, Chagas. Bom dia, um abraço a todos. Hoje eu quase não chego, porque fui dormir tarde vendo o Alcarazes e o jogador andês Santos Chup. Para mim, a surpresa... Só o nome aí para pronunciar. É fã de Fantschup. Eu nunca tinha visto esse jogador, né? Eu acompanho o tênis assim de distância atualmente. 3 a 0. Olha. Desse Zantschup sobre o Alcarazes. Foi muito agressivo. Eu fiquei até tarde vendo o tênis, né? Faz 1 a 0, faz 2 a 0. Falei, agora eu vou. Agora vai até o fim. Agora vai até o fim, né? E quase eu não chego, mas estamos aqui, né? Mas eu sempre usei roupa de flanela. Eu vim até com o casaco da Ferrari, que eu ganhei do fotógrafo da Ferrari. Olha aí. Mas aí eu tirei porque o tempo melhorou, né? O tempo deu uma melhorada. Eu falei, não deixa... E é muito pesado aquele casaco, né? Apesar que na segunda-feira, na segunda-feira, no domingo, acho que é domingo ou sábado, com certeza, no sábado com certeza, a temperatura estava 12, 36 graus. Na segunda-feira eu tinha um compromisso, saí de manhã cedo e saí assim, normal, 12 graus. Tivemos madrugada aí com temperatura que caiu até abaixo dos 10. Mas já saúde, né? E depois você vai falar se o substituto do Hamilton vai emplacar ou não, porque tem que ser definido nos próximos dias isso. Vai ser agora, né? E me disseram que o problema não é grana, o problema é resultado da pista. Mas daqui a pouco o Fernando vai falar sobre isso também. Já colocaram essa roda aqui. Eu gosto do Marcos Santana, jornalista. Ele também está atento a tudo o que acontece na política da Baixada Santista, o que está acontecendo em todo o Brasil. Os recadinhos, hein? Agora, antigamente, você fazia o bilhetinho e mandava assim por baixo da mesa. Agora os recadinhos são pela internet, estão na boca pequena. E é aquela história. Eu passei pressão. Se eu passei pressão, você também irá passar pressão, mas espero que você tenha a maturidade o suficiente para suportar essa pressão. O nosso Marcos Santana já sabe que essa foi a fala do atual para o futuro presidente do Banco Central. Bom dia, Marcos. Exatamente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Fernando Chagas. Bom dia que nos acompanha ao vivo aqui no programa Ponto a Ponto. Você veja que antes tarde do que nunca se escorregam as informações. Ele era pressionado. Ele era pressionado. Temos vários assuntos para abordar hoje e eu torço para que o próximo presidente do Banco Central, ele, primeiro, fale menos do que o atual. O atual, ele abria a geladeira ali e já estava dando entrevista. Ele via ali um olofático. Parou o sinal vermelho e está falando. E outra coisa também é que o Galípolo, ele também se abstém de participar desses grupos de WhatsApp. Porque o Roberto Campos Neto, ele é um bolsonarista declarado, ele é um entusiasta dessa maneira de ver o mundo. E ele fica participando das conversas de WhatsApp. E aquele pessoal ali do caos ali, do quanto pior melhor, que ficava ali vitaminando o caos, a balbúrdia. E ele ia na onda ali e criava um ambiente muito ruim para a economia brasileira. Então, a gente espera que o novo presidente do Banco Central tenha mais serenidade e tenha uma atuação absolutamente técnica. Agora, Eduardo, você falou uma coisa importante na abertura do programa, de que 2025 vai ser um ano intermediário entre uma eleição e outra. E a gente percebe também, claramente, nós não vamos ter uma eleição municipal agora em 2024, mas a gente percebe claramente que algumas candidaturas querem antecipar a campanha presidencial de 2026. Porque isso é muito ruim para os municípios, para as pessoas que vivem nas cidades. Porque o momento agora é de debater os temas locais. Eu chamava do buraco na rua. É verdade. discutir como é que está o atendimento da saúde, a questão da educação, a questão do trânsito, da mobilidade urbana. E esses debates mais abstratos, mais nacionais, de macroeconomia, esses debates que até são temas importantes de serem discutidos, mas não é o momento agora. A questão dessas pautas mais morais, a questão do aborto, a questão da legalização ou não da maconha, isso daí tem que ser discutido em outro momento. Então, é fundamental que o eleitor fique muito alerta. Se o candidato quiser jogar essa cortina de fumaça aí, vai acabar prejudicando o debate local, o debate eleitoral para as prefeituras das cidades aqui da nossa região. Essas são duas questões, Fernando, que o Marco colocou bem pontuadas. A gente imaginar essa questão do próprio Roberto Campos Neto com o Galípolo e ele acabou literalmente confirmando que já se sabia, que ele era pressionado. Ele só antecipou a indicação. E o presidente Lula, nessa semana, solicitou a ida do Galípolo à Brasília, justamente para informá-lo e já vou apresentar já o seu nome. Agora, isso que o Marco colocou, muito bem colocado, diga-se de passagem, a gente está percebendo no Brasil inteiro. De vez em quando dá uma olhadinha nos debates com vários candidatos e o pano de fundo, na verdade, são nomes de âmbito nacional. Vem o presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, e aí você coloca até a substituição lá da presidência do Congresso Nacional e você fica encobrindo. E alguns candidatos até se perdem, como dizeram. Candidato Marco Santana, eu gostaria de saber o que o senhor vai propor em relação à segurança da nossa cidade. Ora, o prefeito, o mais que ele pode propor é conversar com o secretário estadual de segurança, pedir um reforço, um alinhamento no número da tropa. para o município. Então, o eleitor, o Marco colocou bem, tem que ficar muito atento a isso. Pega um papel e uma caneta, se o cara começar a te levar para esse lado, você já risca aqui. Esse aqui, não. Não é isso, Fernando. De uma forma geral, desde que eu me aposentei da prefeitura, eu fui para a consultoria. E eu fui para a consultoria para a reforma tributária. Olha como é interessante. A reforma tributária parou. Só não parou os 28%. Esse não parou. Não, não, isso aí não. Esse continuou. Esse continua. Se não for mais. Você está dizendo alíquota, não é? Exato. Porque tinha parado, mas ali não parou. Os 27, 27 e meio, 28. E eu tenho essa ligeira suspeita, viu? Se não deram aquela empurradinha para um pouquinho mais. E depois até da reforma tributária, gostaria de tocar num ponto importante, mas só dando sequência no que o Marco falou. Aí me puseram, aí pediram, como você é isento aqui em São Paulo, você faz uma análise da eleição da eleição de São Paulo. Felizmente, Santos... Os outros municípios eu não tenho acompanhado, mas Santos, até por ser santista da Gema, acompanha aqui. Felizmente, Santos ainda não foi dominada pelo discurso nacional. Agora, São Paulo está nacionalizado. Exato. E o que o Marco falou, o que a gente percebe, principalmente de um determinado candidato de São Paulo, ele não está avisando a prefeitura de São Paulo, ele está avisando a presidência. São Paulo hoje, o Rio também não conseguiu, porque um dos candidatos abriu uma diferença muito grande. Mas São Paulo... Que é o atual prefeito. Que é o atual prefeito. Mas São Paulo, ela está totalmente nacionalizada. E a estratégia... E esse fato, Fernandes, me permite, de um empate técnico entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e o Pablo Marçal, que... E é um negócio incrível. Se você abre o seu celular, você só vê recortes do Pablo Marçal. Não vê do Ricardo, não vê do Boulos. E, por exemplo, o apresentador José José da Atena, ele... Vamos dar um exemplo. Ele parece um homem de Nandertal nos dias de hoje. Ele não consegue... Ele não consegue... Ele estava acostumado a ter aquele tempo todo para sozinho, né? O Marco que fala, ele... Que a esquerda é analógica e a direita é digital. Mas total, total. O da Atena, ele é da televisão antiga, não é dos cortes. O Marcos conhece bem os cortes. E, assim, ele o tempo todo propondo o assunto, acusando, chamando a atenção, nunca discutindo em alto nível com outras pessoas. E o que eu vejo em São Paulo é isso. Está muito nacionalizada, né? E a questão de São Paulo é tão grande, tão grande para a futura eleição, que você vê uma briga na direita. E isso vai ter uma repercussão até no julgamento do Bolsonaro. Se você me permitir, e isso eu descobri, pesquisando, lendo, porque essa foi... Já que a reforma tributária parou, olha aqui, né? Havia um acordo, e isso é importante para ver, como deixaram São Paulo de lado para mirar na eleição presidencial. Havia um acordo de bastidores entre Kassab, Michel Temer, e o próprio Nunes. Kassab, Michel Temer, Nunes, é. Ah, e o Valdemar da Costa Neto. Esses quatro tinham um acordo. Pode chamar de boy, que ele também atende. É, também. Às vezes eu esqueci até o nome dele e falava boy. Isso foi o do Odair, do Odair Gonzales, que é muito amigo dele. Muito próximo. Muito próximo, amigo, amigo mesmo. Então, eles fizeram um acordo. Olha, você apoia, tentando ser o máximo possível moderado, você, Bolsonaro, o Nunes, e nós vamos tentar uma anistia para você. E pode perceber que ele tinha, ele vinha moderado. Aí surgiu o fator Pabllo Marçal. E o Pabllo Marçal, ao contrário do Lula, o Lula é maior do que o PT. Agora, está se mostrando que o Bolsonaro não é maior do que a extrema-direita. E o Bolsonaro percebeu e foi obrigado a fazer esse movimento para o Marçal. Mas, essa semana, Fernando, e o Marco podem dar um butaco também nessa questão, nós tivemos, primeiro, capítulos da novela, Pabllo Marçal perdendo a linha e paciência com a família toda Bolsonaro, com Bolsonaro e todos os seus filhos. Foi proposital. Desde que ontem, Carlos Bolsonaro reatou a amizade, já estão promovendo encontros e não sei o quê. E aí surgiu até a figura em São Paulo do presidente e ex-presidente Bolsonaro com o pé em cada canoa. Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Está as duas, só para concluir. Os dois pés já estão na canoa do Marçal. O Marçal. Porque eles entendiam. O que eles fizeram no jogo? O atual prefeito Nunes queria o apoio do Bolsonaro, mas não queria o Bolsonaro na campanha. Aí o Bolsonaro usou o Marçal. Só que o Bolsonaro indicou o vice do Nunes. Isso. Como é que fica agora? O pressionado. Isso. É o coronel. Eu vou me estender um pouco, só para ver o xadrez que está. Depois toma um café cheio de açúcar para calmar. Para ver o xadrez que está, como esqueceram São Paulo. Esqueceram São Paulo. Aí o Bolsonaro falou, eu vou pressionar o Nunes para o Nunes aceitar tudo o que eu quero. Inclusive ter participação na administração. Eu vou dar um gás no Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal já tinha dominado a centro-direita. E ele já tinha o gás próprio. Já, já tinha dominado. Eles entendiam que em uma semana, dez dias, doze dias, derrubavam o Pablo Marçal. Ele percebeu que não derruba o Pablo Marçal. Ao contrário. Se continuar assim, o Pablo Marçal que vai tomar o lugar do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro já foi para o Pablo Marçal. Tem um ponto, são 44 anos de política. Você não faz isso. Traição. Você está deixando o Valdemar da Costa, Neto. Você está deixando o Kassab. Michel Temer, que foi importante para que ele se mantesse como presidente da República. Qual é o outro? O Michel Temer, Kassab. Kassab e o próprio Nunes. E o Valdemar. E o Valdemar. Isso não vai ficar bom lá na frente. Passada a eleição, eu acho que o Gordemar já passou até do tempo de fazer a denúncia, de apresentar a denúncia. Ele não vai ter o amparo do Centrão. Mas ele já optou. Ele vai para o... Então ele vai, literalmente, com o Pablo Marçal. vai ocupar o Pablo Marçal porque ele vai tentar pressionar as ruas achando que o Centrão e essas raposas vão ser... Isso será bom para o Marçal ou não? Não, o Marçal tem, no meu modo de entender... Vai caminhar sozinho. Vai. O Marçal vai... Agora, o Marçal acho que é o grande fato novo dessa campanha eleitoral. Quem vai prejudicou, só para concluir, prejudicou toda aquela armação que o futuro candidato a presidência da direita para lá, da direita até outra direita, seria o Tarcísio. Tarcísio. Não é mais o Tarcísio, será o Marçal. Mas aí que eu ia chegar, leitura de pensamento do Fernando. O Tarcísio continua com o Ricardo. Ele fez declarações, inclusive, dizendo o seguinte, o Marco deve ter lido que... Por que eu apoio o Ricardo Nunes? Porque ele é um parceiro. Mas ele recuou depois, não é? Não, mas isso foi agora, dois dias atrás. É, mas ele recuou, não? Quando ele disse que era voto nulo. Às vezes é um apoio, viu, Eduardo? É uma proforma. É apenas para aparecer na foto e postar nas redes sociais, mas não aquele apoio de fato. Mas aí, se o Ricardo Nunes, que vai isso ao público também, questionar, como disse o Fernando... O Ricardo Nunes é o mais enfraquecido dessa história toda nessa eleição. O que a impressão que me passa é que essa campanha eleitoral de São Paulo era um jogo que já estava posto à mesa, as cartas já estavam distribuídas, e o Paulo Marçal chegou e embaralhou tudo ali. Embaralhou tudo ali. Ele trouxe o baralho dele e jogou na mesa. Já que a gente tem carta repetida, tem carta falsa, e é assim por diante. E a percepção que eu tenho é que o Paulo Marçal está conseguindo aglutinar uma parcela significativa do eleitorado que não surgiu agora. É um público, uma parcela da população brasileira, que já existia até antes de 2018, com o surgimento do bolsonarismo. Portanto, o bolsonarismo é anterior à vitória de Jair Bolsonaro. O que é o bolsonarismo? É aquela parcela da população que tinha pensamentos, visões de mundo odiosos, preconceituosa, racista, misógino, homofóbico. Com intolerância a pobres, uma série de sentimentos negativos. Essas pessoas sempre tiveram essa maneira de pensar o mundo, para dizer o mínimo, só que tinham vergonha de verbalizar, de externalizar. Com o surgimento de Jair Bolsonaro, sem vergonha alguma, falaram assim, você pode ser racista, você pode ser misógino, você pode falar que a mulher é um ser inferior, que está tudo bem. Então, essas pessoas se sentiram encorajadas a sair do armário. O outro é pior. A sair do bueiro em que estavam, esse pensamento, essa é uma maneira de pensar muito negativa e repugnante. E agora, com a ascensão do Pablo Marçal, esse grupo populacional, por identificação, está percebendo que o Pablo Marçal é o seu candidato. Então, quer dizer, não é o Jair Bolsonaro que move essa multidão de reacionários. É uma multidão que está aí e vai seguir uma direção, independentemente de quem seja o mito de plantão. Então, Jair Bolsonaro foi abandonado no meio do caminho aí já, e as pessoas estão percebendo, o Pablo Marçal, as pessoas de extrema-direita estão percebendo o Marçal como essa liderança, que é uma pessoa muito mais articulada, tem um domínio das redes sociais com muita eficiência. Pode-se não gostar do que ele diz, mas não se pode deixar de admitir que ele faz o uso das redes sociais com muita eficiência. Então, a situação de São Paulo, no momento, é essa aí. O Pablo Marçal está catalisando essa parcela da população que é intolerante com várias coisas. Se vai ser suficiente para ganhar a eleição, já é outra história. Nós teremos um segundo turno, teremos uma disputa muito acirrada. Por outro lado, temos o virtual adversário dele, que é o Guilherme Boulos, tem um índice de rejeição altíssimo, que acaba embaralhando ainda mais esse jogo. E ele tem escorregado o Boulos, ele tem ido mal em alguns debates, não tem se posicionado com felicidade, comete alguns equívocos, está tentando chamar o seu padrinho político principal, que é o presidente do seu lado. Eu acho que a principal dificuldade do Guilherme Boulos, que ele sempre teve posições à esquerda muito bem claras, e agora ele está sendo obrigado a fazer um movimento mais ao centro, para a moderação. E essa movimentação acaba não convencendo aquele eleitor mais moderado. Ele até tem desconhecimento, até ele movimenta o estilo dele. Aquele público de esquerda ali já cativou. E agora, conquistar esse eleitor mais moderado, de centro até centro de direita, ele tem muita dificuldade. Por isso, daí vem o grande índice de rejeição dele. Antes do primeiro intervalo, no exercício de futurologia, você apostaria num segundo turno? E num segundo turno, quem indo em São Paulo nesse segundo turno? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu imagino que... Eu vou ampliar para dez milhões de dólares. De acordo com as pesquisas aí, eu acho que o Guilherme Boulos, até por conta do desempenho que ele teve na eleição anterior, que ele foi candidato a prefeito, então ele tem um recall, mais somado ao apoio do presidente Lula, eu acho que, virtualmente, o Guilherme Boulos já está no segundo turno. É o que indicam as pesquisas. E a grande dúvida é se o Ricardo Nunes consegue se manter nos indiscritos que ele tem na pesquisa eleitoral, com a máquina. Uma porção de vereadores pedindo voto para ele. E a figura do Pablo Marçal, ele é performático e tal. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para quem nos acompanha aqui. O Pablo Marçal, ele comete crime eleitoral. Não é uma questão... Não estamos nem falando com relação ao que ele diz, a mensagem que ele passa, mas a estrutura que ele montou, a ferramenta de comunicação de massa que ele montou, é completamente ilegal. O que ele está fazendo? O que ele começou a fazer? Ele está pagando seguidores, os jovens aí, são mais de 4 mil, é um exército. para divulgarem os cortes dele. Eles multiplicam hora a hora as informações e os vídeos dele. E é pago. E são famosos caixadores modernos. E a lei eleitoral é muito clara. Você não pode pagar qualquer tipo de veiculação que não seja passiva de prestação de contas. Mas esse aspecto é importante. Antes do café, para não perder o raciocínio, dá tempo? Se não perder o raciocínio. Como eu disse, fazer uma aposta. O Lula vai entrar na campanha. Sim. Gosta ou não gosta do Lula. É fato. O Lula... E o PT é bem votado. E, quando o Lula vier, o PT... Tem muita gente de esquerda, progressista, que não sabe que o Bolas é o candidato do Lula. O Bolas vai beirar os 30%. Eu vejo que o Nunes, até pela própria figura, ele vai se desmanchar. E tem aquela discussão, a minha dúvida. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? O bolsonarismo ou o Bolsonaro? Hoje está aprovado. Quem nasceu primeiro foi o bolsonarismo. Exato. E o bolsonarismo... Ele veio a reboque. E o Pablo, hoje, na minha visão, vai para o segundo turno. Aí que vai ser o grande engano do Bolsonaro. Ele vai romper a cortes. Por outro lado, o que o Marcos falou. Em condições normais, o bolos, não, o maçal, deveria ser caçado. Exato. Vou dar um exemplo simples. No tênis, eu posso sacar sem ter que a bola pingue na área de saque. Com o seu serviço. E o outro tem que sacar quem vai levar vantagem. Quem saca fora da área ou quem saca dentro da área. No vôlei, eu posso atacar da linha de trás, pisando na linha de três metros ou invadindo a área de ataque. No futebol, um tem que respeitar o impedimento. E o outro não tem que respeitar o impedimento. Para um tem impedimento. Para outro não tem impedimento. Quem vai ganhar esse jogo? É isso que o maçal está fazendo. Agora, não sei se tem força... Será que corre o risco nesse meio do caminho a justiça eleitoral? Eu acho que não tem mais força. Não tem mais. Já deixou passar o tempo. Ele é claramente cometendo crimes eleitorais. A gente está no âmbito da coragem da justiça eleitoral. Porque, do ponto de vista técnico, legal, claramente ele infringe a linha eleitoral. Não existe dúvida alguma disso aí. O que ele está fazendo é isso. Estão jogando Santos e Palmeiras. O Palmeiras não tem linha de impedimento. O Santos tem linha de impedimento. Quem vai ganhar esse jogo? Quem não tem linha de impedimento. É isso que ele está fazendo. Muito mais fácil. E o juiz não pune. Não. Não dá nem uma olhadinha no VAR. Eu acho muito difícil. É o que o Marco falou. A coragem da justiça. Um candidato que está subindo a olhos vistos. Sim, sim. Agora, é um perigo... E vamos ser muito claro e franco aqui. Aqui é de mira. Não tem problema nenhum. Mas o Aéu prepara desse cidadão para ser prefeito da maior cidade do país. É isso que eu ia falar, Eduardo. A responsabilidade que tem... Eu não estou nem preocupado com a presidência da República. E outra coisa. E os seus acordos que estão por aí afora, que estão denunciados... A Taba Tamaral. Não estou aqui defendendo a Taba Tamaral. Mas, se ela está mostrando uma série de ligações, para melhor colocar, não caberia o Ministério Público investigar isso rapidamente e chamar a atenção até da justiça eleitoral e dizer espera aí, isso aqui é fato. Se isso aqui é fato, não convém manter uma candidatura como essa. Um exemplo. A questão que ele acusou, indevidamente, vamos dizer assim, o Boulos. Está provado que nada daquilo é verdadeiro. Tem um homônimo, não é? Na verdade, ele usou. Até por isso que ele cometeu um crime. Ele usou um homônimo. Ele recebeu uma multa de 30 mil reais. Isso é muita, não é? Ele recorre até o TSE, não paga, vai para a dívida ativa e, na dívida ativa... E outra coisa, em todas as redes de televisão que ele vai ser sabatinado, ele é deselegante, ele é grosseiro, ele falta com respeito. Mas, Eduardo, uma coisa interessante, isso daí não é uma característica pessoal dele apenas. Isso daí é uma estratégia, é um método. Sim, sim. É um método de você... Ele inibe o apresentador. É um método de você causar ali o constrangimento, causar a confusão. Para quê? Para isso aí ter uma repercussão. Isso aí. Para, a partir daí, fazer os cortes e isso aí as pessoas... Para chamar a atenção do público. É o... Estratégico da parte. Essa é uma tese. E isso daí é uma estratégia que ele adota há muito tempo. É, sim. Até esse sucesso, entre aspas, empresarial dele, é por conta dessa postura, desse comportamento Mas, hoje, aparece nos principais jornais várias denúncias de pessoas que passaram por seus cursos, estão com ações da justiça contra ele, ele responde vários processos oficiais, mais de seis mil, me parece. Isso foi uma tese defendida por Andrew Tate, hoje ele está preso na Romênia, por estupro. Foi desenvolvida essa tese... Só diga para o ouvinte e espectador, Fernando, quem é Andrew Tate. Andrew Tate é um especialista em internet da extrema-direita. Exatamente. Do qual o Pablo Marçal não se cansa de falar que é um seguidor quanto mais. Isso. Qual é a tese? Você vai testando os limites. Você rompe primeiro uma barreira. Você rompeu a primeira barreira, você não fica satisfeito. Você rompe a segunda barreira. E ele vai aumentar o toque. Vai escalando, não é? Vai escalando. Vai escalando até você não ter regra nenhuma. Aí, quando você não tem regra nenhuma, ele leva a vantagem, porque é um método que o Marco falou. Mas isso que você está falando, o governador Tate-Sidre já falou abertamente. Já falou? Falou. Ele falou. Por isso que eu digo para você que vai ficar uma coisa estranha para o governador. Já está estranha. Já está estranha. Também que também tem o seu olhar lá para o Palo Alto. Isso não é segredo para ninguém. Não, eu posso estar até precipitado. A continuar, eu só vejo uma saída. A justiça eleitoral frear esse candidato. Se a justiça eleitoral não frear, ele vai engolir Bolsonaro e vai engolir o Tarcino. Sim, sim. O candidato hoje da direita para lá, se continuar assim, ele mata os dois com uma pedrada só. Tem método. Eduardo, o Pablo Marçal usa da seguinte estratégia. É aquele batedor de carteira na feira livre, que ele vai lá, surrupia a carteira ali e começa a gritar, pega ladrão, pega ladrão. E aí ele cria aquela balbure na feira ali. Corre para o lado errado. E aí foge com a carteira do desavisado. Mais ou menos isso que o Pablo Marçal faz. Aí ele não vai bater carteira, ele vai furtar ou roubar uma loja. Aí, não satisfeito, ele vai para o banco. Não satisfeito, ele vai para o... E vai subindo. Isso é muito perigoso hoje, no mundo. Tanto é que esse cidadão que está preso lá na Romênia. E o brasileiro e o mundo, ele está descrente da democracia. Sim. E esse discurso pega. Pega e nós estamos num momento complicado. E eu vejo ele um forte... Se a justiça não barrar, eu acho que a justiça não barra, ele é um forte candidato. É. Vamos aguardar. Vamos aguardar e vamos ficar em cima atentos aqui diariamente. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Já vamos sair desse intervalo às nove horas. Vamos agora, em nome de Imunizogística, Soluções em Comércio Exterior. Se você precisa levar a sua carga, importar ou exportar, 13-499-8686 ou imunizogística.com.br. Também forte, visto nas automotivas, com nove endereços. Em Santos Guarujá, Mogi das Cruzes, São Vicente, três em Praia Grande Boca. Que era uma aviação, o Vila Guilhermina. E também em Santa Branca, no Vale do Paraíba. Além da Zona Leste de São Paulo, lá em Itaquera, Vila Itaquera, 2428. Que hoje vai lá um grupo de médicos para tentar tirar o Corinthians da UTI. Porque a coisa está feia. Ontem, o Corinthians conseguiu mais uma vez. E tem uma coisa que diz que o Corinthians... Não pode falar de outro assunto, não? Tem que mudar o assunto? Porque perdeu o Corinthians. Mais uma vez. E diz o seguinte, o Corinthians não pode ter time de camisa verde e branco. Que ele se atrapalha inteiro. Esse ano, o Corinthians da Juventude já ganhou três vezes. Marcos Santana, quantas vitórias o Corinthians tem contra o Juventude, Marcos Santana? Vamos falar da eleição municipal. Vamos, vamos lá. Mas você que é atento. Três vezes jogaram o Corinthians e Juventude, Marcos Santana. Quantas vitórias tem o Corinthians? Olha, eu não sei de informar. Nenhuma. Nenhuma. Não, pelo jeito... Nenhuma. Então, há uma preocupação. O Santos e o Corinthians vão fazer clássico na Série B. E o nosso querido Marcos Santana, ele quer propor para a próxima eleição, Yuri Alberto, como candidato a qualquer coisa, menos a trabalha do Corinthians. Exatamente. Dá apoiado a ideia. Nós vamos ter intervalo também, nome de Inge Plus, consultor e incorporador. A qualidade faz a sua diferença. Meu amigo, se você ainda não morre, você está vendo vários anúncios de várias empresas. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo lá. Aqui já tem. A Inge Plus oferece para você fazenda solar, identificação facial, fechaduras eletrônicas, ampla área de lazer, estacionamento para dois ou três carros. Olha que bacana, hein? Você pode oferecer conforto para a sua família, até para o visitante. Duas e três vagas de garagem, por exemplo, você vai ter no baile. Mas você tem o Micronos com as últimas unidades, quatro, cinco unidades, para fechar um prédio maravilhoso, residencial de primeira linha da Ricardo Pinto. Você tem o baile, que está sendo começando a obra, que é o recém-lançamento. Mas você tem o Ilha de Malta, maravilhoso no Canal 5, o Chagas passa lá. O Chagas está com torcicola, porque ele já viu que está lá quase no 26º andar, com todo o lazer e conforto, na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta, conforto e lazer para a sua família. E tem o recém-lançado, o baile. Tem outro baile que o pessoal tem que perguntar. Não, aquilo lá é um condomínio que está dentro de vários blocos. Esse baile é o da Ingeplus. Esse é o único. Está ali na Proste de Souza, que, segundo o Fernando Chagas e o Marcos Santana, quando era garotinho, ele ia namorar uma moça que morava ali, uma menina ali na Proste de Souza. Então, ele fala... Eu fui o primeiro que eu perguntei onde é a Proste de Souza. Essa é a senhora. De cara, ele falou. Não, tem dois motivos. Eu comecei na prefeitura como mensageiro. Eu era mensageiro, entregava impostos. O canal IPTU. Era aquele cara que ninguém gostava. Hoje, não. Eu era um GPS ambulante, conhecia a cidade toda. E o outro, a minha irmã, tem propriedade na Proste de Souza. Justamente no mesmo prédio onde morava a moça. Ele quer omitir essa informação, mas eu já descobri. E aqui a gente faz o seguinte, Marco. A gente não fala que o Fernando Chagas tinha uma namora de uma família. É verdade. A gente não conta. Agora, você está falando isso. Eu conheci a zona noroeste como ninguém. Nossa, quando você começou a falar, eu conheci a zona... Ainda bem que você falou que é noroeste. A zona noroeste. Conhecia tudo, tudo. Tá bom, tá bom. E por que eu ia? Não, momentos... Como é? Flash, né? Flashback. Do passado. Eu fazia medição de casas, que o mensageiro entregava os impostos, e fazia medição de casa. Aí eu logo descobri que fazer medição de casa no Gonzaga ia reclamar para o prefeito, Paulo Gomes Barbosa. Ah, é? Tinha isso? Aí eu descobri que indo para a zona noroeste, fazer medição de casa, você tomava café e ainda ganhava o bolinho. E não reclamava para o prefeito. E não reclamava para o prefeito. Então, eu conheci a zona noroeste. Você falou, eu quero, é a zona noroeste. Deixa o Gonzaga para o Marcos Santana. Ia para a zona noroeste. Olha, que beleza. Ele ia para a zona certa, o Fernando Chagas, que ela tem muita gente boa. Um abraço para o senhor Elias Menezes e toda a família que estão na zona noroeste e com o restaurante Norte e Sul. Também destacando, né? A Engelife, a castorinha do grupo. Eu falei da Engel Plus, mas tem a Engelife. Piazza Torino, na João Alfredo 363, ali no Embaré, com Afonso Pena. E em breve o novo lançamento, que a gente já deu aqui de primeira mão, né? O famoso spoiler, que a molecada hoje faz bastante, né? Olha o local. Esquina da Rodrigues Alves, com o Campos Mello. Um grande edifício vai surgir aí, da castorinha do grupo, a Engelife. E fique atento, hein? Vai estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou dar outro spoiler. Vai ter um na Epitácio Pessoa também. Também, também. Esse é da Engel Plus. Da Engel Plus. É, isso é. E na frente dele é assim. Sabe aquela história que o candidato que está na frente da eleição, ele fala assim, não vejo nada na minha frente? Vai ser assim. Vai ser, é. Porque na frente não pode levantar nada. Então, o cara que comprou um apartamento ali vai falar assim, ó. Hum, o vizinho, o que tem prédio lá, tá? Então, tá aí uma boa dica da Engel Plus e também da Engelife. E, rapidamente, citando também, oficina rola do Remer Marteiro de Ouro, da Comandante Martins do 9.1, mecânica Leomar, em São Vicente, na Marechal do Odoro, 493, na Lia Amarela, nosso querido Roberto Santana, M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da sua contabilidade pessoal ou a da sua empresa também, mrochacontabilidade.com.br. Tintas e tintas. Vai pintar, pinte com tintas e tintas. A lógica que mais entende tintas. E, Virginia, tem um super, né? Ou uma super oportunidade da Escola Científica e Astrologia com o Jorge Jorge, não é isso? O Jorge Jorge que mandou para mim aqui, e eu fiquei impressionado, né? Ele faz rapidamente isso acontecer. Curso de Astrologia, módulo 1, Princípios Básicos de Astrologia. Aprenda a fazer escolhas certas e ser o protagonista da sua vida. Atenção, Ricardo Nunes, atenção, Guilherme Boulos, atenção, outros candidatos a eleições, preste atenção no título, hein? Aprenda a fazer escolhas certas e ser o protagonista da sua vida. Muita gente vai gostar. Curso online, início dia 3 do 9 às 15 horas e curso presencial, início 4 do 9 às 19 horas. Ligue 1333-9497-14 ou 13997-4678-39-escola-scientista-astrologia.com.br. Sai daí, né? Que eu volto já. 9 horas e 23 minutos. Agora eu vou no café. Falei de... A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13991519431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mas o veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 223-8383-8383. 322-3-8383-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoriasautomotivas.com.br. Ou ligue. 322-3-8383-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, duas suítes e 158 metros com três suítes. Todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar. Direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19 Santos. Acesse engieplus.com.br. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui às 9 horas e 27 minutos. A vida do Gabriel Galípolo, por falar em vida, vida até pessoal, uma apresentadora da CNN é a namorada do atual diretor monetário do Banco Central, Gabriel Galípolo. E a CNN afastou ela de qualquer informação que seja relacionada ao Banco Central e a Gabriel Galípolo. E disse que não sou muito bem para ele isso, até porque ele foi, nessa semana, convidado pelo presidente Luiz Nácio Lula da Silva, já para ser o indicado a assumir o Banco Central. Mas não for a fala do Roberto Campos Neto, dizendo que ele vai sofrer pressão, como eu sofri, como eu estou sofrendo. E aí o presidente Luiz Nácio Lula, está bem, companheiro, não falava que o outro pressionava você. E aí pegou outro... Mas não é só ele, não. Preste atenção. Espero que o Galípolo tenha maturidade para ficar neutro. Quem disse isso? Disse o presidente da Ciesp. Preste atenção. Ferro vem de todo lado agora. O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Fiesp, Rafael Servoni, comentou em entrevista à CNN, que a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central, anunciada na última quarta-feira, é muito boa. Porém, ele considera que o nome de Galípolo, além de ser positivo, carrega uma grande responsabilidade pela indicação justamente do presidente Luiz Nácio Lula da Silva. E aí ele disse, espero que o Galípolo tenha maturidade suficiente para ficar neutro, segurar as pressões políticas e fazer uma política monetária que o Brasil precisa. Estamos vivendo uma política de juros elevada que trava muitas das questões da indústria e também da questão econômica do país. Então, o executivo disse muito claro que ele espera maturidade. Se eu não estou equivocado, Fernando, ele tem 42 anos, maturidade ele já tem. Olha, vamos lá. Não é só aguentar as pressões do Lula, é aguentar a pressão da Faria Lima. Essa começa de manhã e termina no final da noite e começa de novo. Quando não vai da madrugada. E aí você tem que ligar o telefone. O Galípolo, ele é um economista. não é nem heterodoxo, nem ortodoxo. Ele é um economista muito poderado, muito equilibrado. Se ele fosse, vamos dizer, um economista heterodoxo, aquele que tudo que vem do mercado financeiro está errado, ele não teria sido economista de um banco de São Paulo. Ele vem do mercado financeiro. Ele é um economista que consegue se equilibrar entre os interesses do mercado financeiro e as necessidades da sociedade. E um dos interesses dele, atender a sociedade, é fomentar a indústria, a produção. Eu acredito que ele vai ter uma visão diferente do Roberto Campos. O Roberto Campos, como o Marcos falou, pecou demais por falar. Nenhum presidente do Banco Central do mundo fala fora do momento, depois da reunião do Banco Central. Por exemplo, você pega o Jeremy Powell, ele só fala depois que ele apresenta a nova taxa de juros do FED. E assim é o mundo inteiro. Ele, recentemente, agora, essa semana, ele deu uma entrevista que ele falou que apoiava, foi bom o Galípolo, porém, precisa tomar cuidado com a economia, com isso, quer dizer, sempre tem um mais. Mas, da mesma forma que criticava o presidente Lula, que ele não poderia falar do Banco Central, muito menos o Banco Central pode falar de política fiscal. Política fiscal é do executivo. Ele não tem autonomia dele. Se ele tem autonomia dele, é para falar de política monetária. Ele não tem autonomia para falar de política fiscal. Eu sei que as duas coisas estão relacionadas. O Roberto Campos Neto diz que os programas assistenciais ou sociais que o Brasil tem atrapalham a economia. É aí que eu vou chegar. Eu espero, aí se tiver que fazer uma pressão, o que eu acho que a sociedade tem que fazer uma pressão, com uma taxa de juros de 10,5, que estão querendo que vá para 11. 11 até 11,25. Isso. Nós pagamos por ano 750 bilhões de juros. É aquilo. A dívida sobe. Então, para que a dívida não suba, a gente aumenta os juros. Mas, quando você aumenta os juros, você aumenta a dívida. Exato. Então, está na hora de chegar alguém e falar, olha, os programas sociais, eles gastam, gastam. Mas não gastam. 750 bilhões de juros por ano. O país hoje é a segunda maior taxa real de juros. Taxa real de juros. 6% ainda querem aumentar. Com uma taxa real de juros, dá para barrar, limitar qualquer inflação. E uma não está fora da meta. Eu vi essa semana da Faria Lima, como eu disse, na consultoria eu tenho muito contato. Eu saí de um polo para o outro. Tem que aumentar para 11,25. Porque a inflação está em 4,5. 4,5 está dentro da meta. Então, está na hora de discutir qual é a taxa de juros suficiente para limitar a inflação. Isso que nós temos que ver. E, definitivamente, nós temos que discutir por que nós pagamos 750 milhões de reais por ano de dívida pública e ficamos atacando o BPC. Exatamente. Isso que eu ia tocar. O que eu achei engraçado, engraçado mesmo, não chega a ser irônico, é essa preocupação seletiva pelo equilíbrio fiscal de algumas pessoas. Porque ficam preocupados aí no impacto, se vai aumentar o salário mínimo no orçamento. Exato. O impacto do orçamento, o impacto do aumento do salário mínimo no orçamento, o pagamento dos benefícios continuados, o aumento do pagamento de aposentadorias e outros benefícios. E essas mesmas pessoas não ficam indignadas com o impacto que o aumento da taxa de juros provoca no orçamento. Cada ponto percentual, que significa um aumento de 38 bilhões de reais nas despesas da União. Então, se você reduz um ponto percentual, você reduz 38 bilhões e você dá margem para que outros investimentos na área social, em termos de investimentos, possam ser feitos. Então, quer dizer, aquele especialista, entre aspas, fica indignado com essa pressão que o salário mínimo pode fazer no orçamento da União, mas não fica indignado com o aumento da taxa de juros. Então, é preciso haver um equilíbrio, e mais do que nunca o Brasil precisa, de uma pessoa que tem um perfil técnico para conduzir o Banco Central do Brasil. Diferentemente do Roberto Campos Neto, que era um militante que estava ali na condução de um órgão muito importante da República. Omar, qual é a tua visão do Gabriel Galípolo, que é um jovem? Ele está em uma condição hoje um pouco mais tranquila, claro, porque ele é um diretor de política monetária, mas me parece, até pelas referências, várias entidades do país têm dito que ele é uma pessoa extremamente preparada, mas também muito equilibrada. A questão da pressão, cada um administra a pressão de uma forma. Eu acho que o Roberto Campos Neto, o Fernando vai comentar a respeito, nunca soube lidar muito bem com isso, porque ele escancarou de cara que ele tinha uma ligação política. Tinha uma ligação política, e essa ligação política contaminou a política do Banco Central do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil tinha uma taxa de baixa de juros de 2%. Era uma coisa completamente irreal, e isso acabou e não reverteu em absolutamente nada. O Galípolo já vem trabalhando o bastidor do Banco Central, já há algum tempo, já é muito hábil. O Galípolo tem uma bagagem acadêmica muito consistente, ele é muito respeitado entre os seus pares nas universidades, e também tem a prática, e é um formulador. Isso eu acho que é importante, ele é um formulador da questão do Banco Central, e mais do que isso, ele é uma pessoa aberta ao diálogo, ele é capaz de ouvir as várias opiniões para poder, aí sim, buscar um consenso, buscar uma solução técnica para a taxa básica de juros. Você chegou onde eu queria chegar, e o Fernando, acho que a pessoa apta para responder para mim essa pergunta. Eu tenho a dúvida, e aí a pessoa que está lá, vários ouvintes, eu mando um abraço ao Dr. Roberto também, que já mandou um abraço, ao Otávio Incubatão, ao Máriozinho, ao Carlos Eduardo, ao Xandão. Xandão, um abraço, ele disse que o Santos está caminhando para encontrar o Corinthians no final do ano. Menos o Santista ficar apavorado com isso. Agora, você está dizendo subindo ou descendo, né? Há quem diga que o assessorista vai falar, sobe, o Santos entra. Quando chegar lá em cima, desce, o Corinthians entra. A cara do barco. Mas é um risco. Agora, menos também o Santos. Não está com essa bolatura, não, para ficar... Vai ser o clássico da Série B, hein? Série B. Ixi, o Fernando já botou. Agora, o presidente do Banco Central, que será empossado no ano que vem, né? Porque o Roberto Campos tem até o final do ano. E tem o Senado, tem que passar pelo Senado. Mas ele pode, né? A gente tem dois ouvidos. Ele pode ouvir o lado que tem que ouvir mesmo, que é o lado do mercado, o lado financeiro, a economia mundial, isso ele vai ter que ouvir. Mas ele também tem outro ouvido, que ele pode ver a realidade dentro do nosso país e os reclamos. E é claro que o presidente da República, como nunca conseguiu ter a anuência do Roberto Campos Neto, de chegar para ele e falar assim, ó, se não dá para fazer nove, um exemplo, dá para ficar em dez, sabe aquela história? Porque isso não conseguia. E aí os próprios diretores do Banco Central do Copom, que tem também... Que vão mudar também. Exatamente. Que vão estar ali já com uma nova composição, podem entrar com uma nova mentalidade, Fernando? Vão entrar com uma nova mentalidade. É a pressão que eu vejo. Eu acho que ele é uma pessoa capaz, apta para fazer isso. Ele vai ter que atender aos interesses do mercado financeiro, mas olhar também para as necessidades da população, principalmente o fomento da produção. O que eu falo sobre o fomento da produção? Nessa administração do Banco Central, se eu sou um empresário, e tem muita audiência de empresários aqui no programa, eu tenho um lucro de 4, 5% ao ano. Se eu fizer uma... que não é investimento, aplicação financeira, em cinco anos, eu consigo tranquilamente 12% de taxa de juros ao ano. Então, como que eu vou investir na produção? Que eu tenho que comprar máquinas, equipamento, pessoal, ter que pagar uma série de tributos. Se eu posso... e para ter um lucro de 4, 5%. Se eu posso aplicar nisso, não é investimento, isso é aplicação no mercado financeiro. Eu faço um contrato de um CDI de cinco anos com 12%. Quem vai investir na produção? Então, eu acredito que ele vai ter... Por que que tem essa pressão? Isso é real. Por que que tem essa pressão de aumentar o juros de 10,5%? 6% real de taxa de juros para 11,25%, como você falou? É para atender o mercado financeiro. Olha, eu vou até te dar mais uma informação, Fernando. O BV elevou a projeção para a Serica ao final deste ano, de 10,50% para 11,25%. Os economistas dizem que o discurso coeso e o comprometimento do Banco Central com a meta de inflação sugerem que o ciclo de um ponto percentual dê alta dos juros para as próximas reuniões. Com isso, a taxa básica de juros deve fechar este ano no patamar de 11,25% e subir para 11,50% já em janeiro. Eu sou frontalmente contrário, mas eu acredito que chegará a isso. Por quê? Porque, enquanto tiver o Roberto Campos, ele vai tomar uma pressão do mercado financeiro. Ele é do mercado financeiro e vai voltar para o mercado financeiro. Ele vai atender os interesses do mercado financeiro. Agora, para você se afogar, você precisa de 3, 4 metros de água? Ou você precisa de 5, 6 metros de água? Ou você basta se afogar com 3 metros de água? Você se afoga com 3 metros de água. Você não precisa de 5, 6 metros. Dependendo de como for, com 1,5 metro você se afoga. Se afoga. Então, é isso. Ele vai atender. E também é uma maneira de você... Outro ponto. Todos aqui falavam, esses economistas, principalmente dos jornalões, Ah, o Brasil não vai crescer. O Brasil vai crescer... Já chegaram a 2,5. O Brasil, esse ano, vai crescer mais de 3%. E é isso que o mercado... Pode chegar até em 3,5, hein, Fernando? Pode chegar até... É isso que o mercado não quer. Então, eles vão jogar... Aí, vocês mesmo falaram que 2 mil, nós estamos em 24, 25 é um ano importante. Muito. Então, o que se quer? É inviabilizar o crescimento da economia em 2025. Por uma visão do Roberto Campos, isso é real, do Roberto Campos, que é do mercado financeiro, volta para o mercado financeiro, está fazendo as vontades do mercado financeiro. O que me assusta é a produção, a produção concordar com isso. Apesar que muito da produção hoje, Eduardo, não está mais produzindo, está no mercado financeiro e se acomodaram lá. Só que aí o Brasil não cresce com A, presidente, não cresce com B, presidente, não cresce com C, presidente. Então, está na hora de colocar uma pessoa ponderada que vai falar, olha, mercado financeiro, eu vou te atender, mas eu tenho as necessidades da população e fomentar a produção. Se a gente não for aumentar a produção, nós não vamos sair desse voo de galinha. O Mário Lúcio do Embaré, o Marco, pois o Fernando também responde, pergunta. Não é um equívoco um presidente assumir e no exercício desse presidente estar um outro presidente do Banco Central, como é o caso, o Roberto Campos Neto, que foi escolhido, não é segredo para ninguém, pelo ex-presidente Bolsonaro. E o seu mandato termina agora, no final, da metade do mandato do presidente Lula, o atual presidente brasileiro, não seria mais coerente a cada começo e terminar na metade ou junto com o próprio exercício daquele que se falhou? Eu concordo com o nosso... É o Mário Lúcio do Embaré. Concordo com o Mário, eu acho que devia haver uma coincidência, assim, dos mandatos do chefe do Executivo e do presidente do Banco Central, nada mais lógico. É mais ou menos por aí, não é, Fernando? O problema da autonomia do Banco Central é que ele é autônomo do Poder Executivo, do governo federal, mas não é autônomo do mercado financeiro. Esse é o grande problema. Nós ficamos refém do mercado financeiro. Eu falo muito aqui na financiarização da economia brasileira. Nós estamos refém de alta taxa de juros para o rentista ganhar. Nós temos que mudar essa lógica. E, para mudar essa lógica, ele tem que ter paciência e precisa de um economista ponderado, que nem o Galipo. Agora, com 11,25, eu acredito que ele vai fazer isso. Quem vai pagar isso é a produção brasileira, o consumidor brasileiro. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Mudar essa visão e diminuir a taxa de juros. Só que nós não vamos conseguir fazer isso do dia para a noite. Olha, o presidente Lula acabou de mandar uma mensagem para as redes sociais aí. E é o seguinte, depois da fala do Roberto Campos Neto, o presidente Lula diz o seguinte, que o futuro presidente Gabriel Galipo terá total autonomia no Banco Central. E, se o dia tiver que subir os juros, ótimo, que o faça. Mas não viverá sob pressão. Isso, isso aí mesmo. Já mandou a resposta, o presidente, pela fala do Roberto Campos Neto ontem em relação ao Galipo. Fica até uma coisa do Roberto Campos Neto deselegante com o Galipo. Se você parar a pensar, o que aconteceu nos últimos meses, aliás, desde o começo desse novo mandato do presidente Lula, é o presidente Lula verbalizar um sentimento que era presente em vários segmentos do setor produtivo nacional. Essa reclamação qual é a taxa de juros? No governo anterior dele, quem fazia isso daí, que fazia com muita intensidade, era o seu vice, na época, o José Alencar. Ele estava reclamando taxas de juros, taxas de juros e tal. Ele teve um bom papel importantíssimo. E o Lula fingia que não era com ele. O Henrique Meirelles aumentava as taxas de juros, o José Alencar reclamava e o Lula fazia cara de paisagem. O Lula chegava até a dizer que não estava sabendo. Agora, dessa vez, não. Agora, é o Lula, o presidente Lula, que está verbalizando esse descontentamento, essa insatisfação que alguns setores da economia, do setor produtivo da economia, faz com as altas taxas de juros. Porque ela inviabiliza investimentos, ela aumenta, inibe o consumo, porque você limita o crédito. Tem uma série de prejuízos que uma taxa de juros excessivamente alta provoca na economia de modo geral. O próprio governo hoje, o Fernando, se me permite, está liberando aí uma determinação para melhorar o financiamento da habitação do Brasil. É muito importante em relação à moradia popular. E ontem, quando saíram os dados do IBGE, mais uma vez, apontando que o Brasil hoje já tem 212,6 milhões de habitantes. E há um estudo que propõe que, a partir de 2070, essa população irá caindo de 199 milhões para baixo. Mas, até rapidamente, para passar nisso, a Baixada Santista, um levantamento exposto pelo IBGE, o Marco, o Fernando, deve ter acompanhado. Até o último dia 1º de julho, a região do Eleitoral de São Paulo, aqui, a Baixada Santista, tem hoje 1.862.976 habitantes. 1.862.976 habitantes. Santos lidera a região com 429.567 habitantes. Para a Grande, a segunda, com 365.577 habitantes. Vem em seguida de São Vicente, com 338.407 habitantes. Guarujá, 294.973 habitantes. Cubatão, 115.082 habitantes. E aí você tem Peruíbe, com 70.543. E você vai para Bertioga, com 66.873.000 habitantes. Mungaguate é menor das populações da região, com 64.519.000 habitantes. E aí, só para perguntar aqui, a dona Marisa me perguntou, porque nós falamos bastante, ela falou, vocês gastaram bastante tempo com a eleição de São Paulo, não vão falar, estão com medo. Não tenho medo, não. Mas vou dar a prerrogativa para que ambos falem dessa questão da eleição daqui. Ele disse que acabou com o entusiasmo de vocês por falar da eleição, nem começou ainda. Vamos falar assim, vamos falar. Só dar um detalhe aqui, que a senhora perguntou, se o presidente Lula virá aqui para fazer campanha com alguém. Me parece que não, aqui em Santos, não. Mas não sei também se o ex-presidente também virá, porque eu tenho informação que três comandos foram feitos e ele não pôde vir, ou não veio. Nós vamos comentar. Eduardo, só um parêntese para a nossa ouvinte. Dona Marisa, que é da parecida. Dona Marisa, nós só falamos de São Paulo, pela importância que vai ter daqui a dois anos na presidência da República. Por isso que, agora, vamos falar de Santos, é lógico, a nossa cidade. Vamos lá. E só para encerrar o assunto do Banco Central, o Henrique Meirelles foi o mais longevo presidente do Banco Central, oito anos com o Lula. Quando que o Lula interferiu no Henrique Meirelles? Quando? Não. E não tinha autonomia. Exato. Então, é um medo que não tem... E, nas poucas vezes que a gente tem informação de que o Lula sentou-se à mesa com o Henrique Meirelles, o Lula vinha lá com um papel, com alguns dados, e o Henrique Meirelles devolveu outro. E pedia que ele sentasse, lê-se e olhasse. E o Lula, normalmente, saía meio que desapontado, porque a tese dele era derrubada pela Henrique Meirelles. Isso mesmo. E isso aconteceu, vocês devem lembrar disso, tanto que Henrique Meirelles saiu extremamente bem credenciado no governo. E um grande amigo do Lula até hoje. Sim, sim. Ficou um pouco magoado porque não foi chamado para esse governo. Exato, exato, exato. Agora, por falar em mágoas, a política cria amigos ou cria inimizades, cria parceiros ou cria adversários para o resto da vida. Ou inimigos. Ou inimigos. Cria rancorosos. Rancorosos, não é? Há quem diga que você tem um grande amigo ou você tem um grande traidor na sua vida. Mas, não vou chegar tanto aqui na nossa região, mas o que teria acontecido entre a deputada estadual Solange Freitas, que é a atual coordenadora do União Brasil aqui em toda a região, e da atual candidata, a prefeitura do Guarujá, Thaís Margarido, que há dias atrás veio o apoio. E a deputada estadual Solange Freitas retirou seu apoio e a deputada ainda disse, ela tomou algumas atitudes com que eu não concordo de forma alguma de fazer política, por isso não apoio mais. Mas, ambas são do mesmo partido aí, do União Brasil, e a Solange Freitas, coordenadora regional do União Brasil. Atualmente, na campanha, a Thaís Margarido ocupa a quinta colocação de predileção da população do Guarujá. Bom, Eduardo, eu fui surpreendido por essa notícia. O que eu sei é o que saiu nos jornais aí, depois de anunciar essa ruptura. Eu estou curioso para saber, porque depois que saiu essa notícia, eu não tive contato nem com a Solange Freitas, nem com a Thaís Margarido, que são amigas minhas, as duas são amigas minhas. Trabalhamos juntos na TV Brasil e são jornalistas de longa data. Elas tinham um vínculo de amizade muito próximo, então me causou muita surpresa essa ruptura. Sinceramente, eu não sei o que teria motivado essa separação. Então, como bom jornalista, eu pretendo apurar essa informação. Eu prefiro seguir essa linha no marco, não ficar aqui tentando adivinhar, porque podemos falar coisas... Consultar as fontes. As fontes são boas. Até porque vai lembrar, porque algumas pessoas tinham perguntado nas últimas horas para a gente aqui, espera aí, mas essas moças da tribuna, deixar bem claro, isso eu posso comentar ao Marco e ao Fernando também. A Solange Freitas tem lá o seu grupo, a Thaís pertence até ao seu grupo, até faz parte do mesmo partido. A deputada estadual Solange Freitas está apoiando algumas ex-repórteras da tribuna, isso não tem problema nenhum, nós temos aí isso. Ah, mas e a Rosana Vale? A candidata à prefeitura de Santos, a Rosana Vale, não tem lá um grau de, hoje, amizade tão grande com a Solange Freitas, com a própria Thaís Margar, e com essas outras candidatas que são apoiadas pelas Solange Freitas. Então, deixar bem claro isso, porque vocês fizeram lá uma ilação, e aí me permita não citar o nome, porque falou de alguns fatos que eu prefiro não externá-los, porque eu não tenho confirmação. Então, não serei irresponsável ou liviano de fazê-los. Então, deixar isso bem claro. Mas faz parte, faz parte da questão da política. O Marco vai levantar e o Marco vai nos avisar aí, eu vou tentar checar também, mas esse é fato. Agora, em relação à eleição principal de Santos, me parece, como diria um amigo meu chinês, que toda a calma, toda a tranquilidade e toda aquela essência que você chega numa eleição, ela tem que ser mantida do começo, no meio e crescer no fim. E parece que está tendo um efeito contrário de algumas pessoas. Chegaram assim, botando fogo em tudo, aí o bombeiro chegou com toda a tropa, começou a jogar água, o fogo está diminuindo. Choveu, choveu também, e olhou para o céu, e aquela não vem com muita água. O que estaria acontecendo no panorama eleitoral de Santos, Fernando? Rapidamente. Se você me fizesse essa pergunta há um mês, eu diria que a Rosana Valle era a favorita. Por um simples motivo, nós temos uma população conservadora, e o eleitorado da Rosana Valle é bem característico do conservadorismo. Então, se você me perguntasse, teria como ter a segundo turno, e quem iria para o segundo turno, e eu acredito que vá, seria o Rogério Santos para a reeleição. Mas eu entendia, devido ao conservadorismo da cidade de Santos, iria com uma diferença relativamente grande. Hoje eu já tenho um pensamento diferente. Eu vejo que vão Rosana Valle, por segundo turno, com o Rogério Santos para a reeleição. Uma diferença bem pequena. Por outro lado, como eu já esperava, a Thelma de Souza cresceria no processo eleitoral, certo? E está crescendo, eu acredito que a Thelma de Souza chegue a uns 15%. Esses 15% serão decisivos no segundo turno, com certeza, na disputa da reeleição do Rogério e da Rosana. O Rogério, ele tem uma administração aprovada, a administração municipal tem uma administração aprovada entre 50% e 60%. Com uma administração aprovada entre 50% e 60%, o candidato à reeleição é favorito. E agora vai começar o programa de TV, vai mostrar o... Hoje, não é? Hoje, por favor, ele tem uma... Começou hoje. Começou hoje. Começou hoje. Vai mostrar os feitos. E o que faltou muito foi vincular a boa administração com a imagem do prefeito. Isso eu acredito que será mostrado agora. Sim. E, por outro lado, quando eu considerava a Rosana a favorita, ainda é a favorita, vai para o segundo turno, além do conservadorismo, eu acreditava que ela aparecesse como um novo. E é justamente nesse ponto que eu vejo que ela não apareceu. Ela apareceu como uma candidata conservadora, mas uma não do novo. Principalmente, se você olhar a equipe de assessoria dela, participou da administração municipal durante esses 30 anos. Então, não tem de novo. Ela está com conservadorismo. Então, nós vamos ver o conservadorismo de um lado, de um eleitorado conservador de Santos, e uma administração muito bem avaliada e que tem que demonstrar. Vamos dois para o segundo turno. A Thelma vai surpreender, mas não vejo fôlego na Thelma para chegar no segundo turno. Mas vai ser fundamental o voto dela, do eleitor dela, para decidir essa eleição no segundo turno. É por aí, Marco? Eduardo, eu vou lembrar uma posição que eu apresentei aqui no Ponto a Ponto. Várias outras oportunidades que eu participei aqui, meses atrás, que o meu diagnóstico continua sendo o mesmo. E acho que as pesquisas estão indicando que eu tinha uma certa razão. Ou seja, as intenções de voto registradas, os resultados nas pesquisas anteriores, na prática, era mais uma lembrança do nome dos candidatos do que uma intenção de voto em si. Vamos lembrar que a Rosana Valle, dois anos atrás, ela já disputou... Só lembrando que no último levantamento do Paraná Pesquisa, saiu que 55% dos cientistas não estavam definidos ainda. Exatamente. É uma dada adicional. Vamos lembrar que a deputada Federal Rosana Valle, dois anos atrás, ela disputou uma eleição. Portanto, ela fez uma campanha eleitoral que ficou com o nome em evidência. E ela faz um trabalho de divulgação muito consistente, muito forte nas redes sociais, na internet. Então, ela é uma pessoa, uma figura política muito presente nas redes sociais. Então, quando o Instituto Pesquisa vai perguntar em quem o Santista vai votar, ele responde de acordo com a lembrança que ele tem, com a recordação que ele tem de quem está no radar dele. No caso ali, era a Rosana Valle. Mas a maior parte dos eleitores, antes do período eleitoral, estão preocupados com as questões do dia a dia. De levar o filho na escola, ver se a saúde da mãe está boa, o preço do alimento no supermercado, se o carro está quebrado ou não, precisa levar na oficina e assim por diante. E agora, a partir de agora, que nós vamos ter a campanha eleitoral de fato, que o eleitor vai começar a se preocupar em definir os seus candidatos, tanto a prefeito quanto para vereador. E as pesquisas de intenção de voto acabam mostrando isso que eu estou falando. Você pode reparar aí que, em relação aos levantamentos anteriores, o índice de intenção de voto da Rosana Valle caiu bastante. E, por outro lado, o desafio do prefeito, que pleiteia a reeleição, é reverter os índices de aprovação que ele tem da população, da sua gestão, e a intenção de voto. De acordo com a pesquisa, ele tem índices de bom e ótimo que variam de 49,9% a 66%, que é um índice muito considerável, relevante, e tem uma baixa rejeição. Então, o grande desafio dele é demonstrar o acerto da gestão dele e reverter isso em intenção de voto. E já a Rosana Valle, o desafio é o inverso, é mostrar para convencer a população que, pese esse alto índice de aprovação, o governo não é bom. Então, esse é o grande desafio. E aí, cabe ao eleitor confrontar os argumentos dos candidatos com a realidade, com o que ele vê na rua, a qualidade do serviço público municipal que ele tem acesso, e assim por diante. O Chagas fez menção à candidata Thelma de Souza. Ela está surpreendendo, do ponto de vista dela, positivamente, as intenções de voto. Vamos lembrar que, na eleição passada, o candidato do PT teve menos de 10%. Eu queria dar um dado, depois, para vocês comentarem, que eu não vou acertar o nome das pessoas, foram algumas, seis ou sete. Disseram, você me fez lembrar, eu vou encontrando na rua, vou conversando, como eu não estou com o papel carento, eu noto. Mas seria importantíssimo vocês analisarem isso. Ah, Eduardo, poxa, parabéns pelo programa, pelo trabalho da rádio, mas, olha a visão. Eu entendo que a cidade está indo bem, produzindo efeito em infraestrutura, na educação, na saúde. Ah, mas tinha que mudar esse grupo, esse grupo político já cansou. Aí vem uma, depois de duas semanas. Eu entendo que tem erros e acertos, mas tem mais acertos do que erros, então, por isso. Mas seria bom, se desse para mudar. Então, se você veja que as pessoas estão misturando uma coisa com a outra, elas aprovam. Mas é aí que está, vamos dizer assim, a beleza de uma campanha eleitoral, que aí você vai ter um debate de ideias. De um lado, o candidato da oposição, no caso, o Zana Vale, fala assim, está bom, mas vamos mudar o grupo que está aí. Mas como é que você muda o grupo e mantém o trabalho? E aí, veja só, e aí, por outro lado, a situação, a atual gestão, fala assim, olha, você quer mudar, mas você corre o risco de mudar para pior. Você pode colocar a cidade nas mãos de um grupo aventureiro. Esse é o embate da campanha eleitoral em si. Então, cabe ao eleitor fazer a avaliação. E aí, avaliação baseada em questões, em elementos consistentes, não em fumaça, não em que você imagina que seja a realidade que você gostaria que fosse. Você tem que fazer uma avaliação séria da gestão municipal, das entregas, dos resultados, e perceber se aquilo ali é satisfatório, é consistente, aí volte na reeleição do prefeito. Caso contrário, não, professor, eu não acho que é satisfatório, poderia ter feito mais, mas aí cabe ao eleitor decidir isso daí. Acho que é o grande encanto de uma campanha eleitoral justamente isso. E nesse ponto que eu vejo, a Rosana Valle, ela se fixou muito no eleitoral conservador e ela não apareceu como nova, ela não tem uma proposta nova. E a equipe dela, que é competente, por ser competente, e participou desses 30 anos da administração, está com ela. Então, como você vai fazer um novo, se o pessoal da tua assessoria participou durante 30 anos dessas últimas administrações? Então, não tem nada de novo. Para o outro lado, é isso que eu vejo. A dificuldade do Rogério Santos para a reeleição é mostrar, olha, essa cidade tem uma aprovação entre 50% e 60% da administração, porque eu fui o prefeito. Ele tem que vincular essa imagem. Sim. Então, esse é o grande lugar. Juntar o trabalho à figura pessoal. E o outro lado da presença... Mas você tocou no aspecto, a gente tem que encerrar, mas você tocou no aspecto interessante, que eu acho que a gente vai ajudar muita gente que manda aqui, pergunta, me para e fala, Eduardo, como várias pessoas que estão de um lado já estiveram do outro, então, quem está desse lado já esteve desse. Vamos falar esse, que seria a gestão que aqui está. E conversando com essas pessoas, porque aqui é cidade pequena, quem está de fora aqui de Santos, quando as pessoas se encontram, caramba, aquilo lá foi feito, que eu conversei com você há quatro anos atrás, foi feito. Como é que essa pessoa destrói o argumento, diz assim, foi feito, eu estava lá, mas não estou mais, estou aqui. Isso. Você saiu por quê, você veio para cá. E aí, o que você propõe, então, para mudar o que estava sendo feito, que eu acho que estava bom? Então, essa dificuldade, Fernando, também, é propor um projeto, porque eu percebo que as pessoas estão conversando dos dois lados, e são pessoas inteligentes. Não vou aqui declinar o nome, porque são comerciantes, empresários, assim. Trabalharam comigo, a assessoria da Rosana Vale trabalhou comigo, que são altamente competentes. Não, mas aí, o Fernando, ouça só. Porém, foram nos últimos três, são quatro administrações, participaram dessas quatro administrações. Mas, é assim, qual é o programa de vocês, diferente do que está aí? Isso. E aí não tem? Não tem. Eu confesso que eu não sabia, não desconhecia totalmente disso. Você está dizendo, Eduardo, eu estou propenso para ir para cá, mas acho que eu vou ficar aqui, porque aqui eu perguntei, espera aí, o que você vai fazer diferente da saúde? O que você vai fazer diferente da educação? A obra de infraestrutura é igual para todo mundo. Se o Fernando fez, o Marco vai ter que fazer. O que se ele fez, você não fizer, opa! E a obra de infraestrutura que favorece toda a cidade foi que não faltou nos últimos oito anos. Sim, sim. Tem que ser uma coisa que... Até o mote que o prefeito atual pode usar, o Rogério Santos, em relação à obra de infraestrutura. Até acho um equívoco criticar essas obras. E outra coisa, muito tem se batido, eu não estou aqui defendendo e nem atacando o lado. Não, é uma análise. É uma análise como jornalista. É um erro que se comete, é, por exemplo, a obra do VLT. Tem quem goste, tem quem não goste. É que seria do preto, se todo mundo gostasse do verde. Se todo mundo gostasse do verde, gostasse do preto. E por aí vai. Mas vamos lá. A obra do VLT não é municipal. Não, é estadual. Ah, mas a prefeitura não fez nada. Não é que a prefeitura não faça nada. Você tem todo um trâmite. E a obra já parou, por problemas de empresa que executa, mas também com medida de cobrança do governo municipal com o estadual, a ponto do governador vir a baixada e fazer o famoso meia-culpa. Então, Fernando, a população precisa entender, olhar, observar, diferir. E aí vocês colocaram muito bem, quando você tem o atual prefeito, a candidata Rosana Vale, de longe, mas nem de longe, menosprezar o nome e a figura respeitosíssima de Thelma de Souza, que, inclusive, na minha humilde opinião, no primeiro debate, foi muito lúcida, foi muito transparente, e disse o seu anseio, se vai ser capaz de ser eleita, não sei, se eu tivesse essa informação, talvez eu seria mais rico com o Bob Marçal, mais rico que o Elon Musk, mas ela pode ser o famoso fiel da balança. No meu modo de entender, o eleitorado, o eleitorado da Thelma de Souza vai ser o fiel da balança. Quem está mandando abraço aí, né, Virginia? Tem abraço para nós aqui. Floripa, é isso? Ver se não está entrando um bom dia aí, um abraço de Florianópolis. E tem um ponto. Enquanto o Pablo Marçal está falando em questões virtuais, a Thelma está falando em questões concretas. E que ela conhece. Que ela conhece. Então, para o processo eleitoral, para a população entender, para a cidade, a contribuição da Thelma de Souza no processo eleitoral é muito importante. E pode acontecer o seguinte... Está falando da nossa realidade. Pode acontecer o seguinte, a pessoa que está com o prefeito Rogério Santos migrar, ou para a Rosana, ou para... Ah, eu vou mudar, eu vou mudar para uma tentativa nova. Pode acontecer com o eleitor. Mas também pode acontecer da seguinte maneira, ou, Marco, eu vou manter o meu voto na atual gestão, porque a deputada até agora não me mostrou um programa de governo e não tem experiência administrativa. Ela tem do legislativo. Lá. O executivo é muito importante. E aí você teria o Rogério e a Thelma na outra ponta. E aí, talvez, a Thelma não tenha o fôlego suficiente para ir para o segundo turno. Não tenha. Doutor Lui, tem outro fator que eu acho importante também, é o peso, a força dos cabos eleitorais de cada candidato. Por exemplo, a deputada federal Thelma de Souza, ela teria em tese um apoio importante do presidente Lula, que é do partido dela. O prefeito Rogério Santos tem o apoio do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que foi prefeito eleito e reeleito em primeiro turno, bem avaliado, e tem um mandato de destaque no Congresso Nacional. E a Rosana Vale, o principal cabo eleitoral dela, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, para o bem e para o mal, ela faz questão de registrar... Ela tem esse apoio importante? Mas deixa eu te atrapalhar, para te dar, te atrapalhar mesmo. Nesse inteirinho, o que está acontecendo com São Paulo, essa bagunça toda, eis que aí o governador bota a mão na cabeça e fala assim, pega o telefone e fala, presidente, você vê o que está acontecendo aqui? Eu não vou entrar nessa briga aqui, não. Mas ali embaixo, ali embaixo, eu tenho um candidato, meu partido, que é o atual prefeito, que é um parceiro, que está me ajudando. Deixa eu dar o alô para ele lá, porque não vai mudar nada ali dessa loucura que está acontecendo em São Paulo. Pode acontecer... Em relação ao Tarcísio, eu acho que não. O Tarcísio de Freitas... Ele dá um aceno? Não, não. O Tarcísio de Freitas, ele construiu um muro para subir em cima e não se envolver na disputa em Santos. Eu acho que ele não vai se envolver. Agora, por outro lado, a Rosana Valle, ela tece bastante que ela tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E esse apoio tem consequências para o bem e para o mal. Sim. Por exemplo, como é que seria uma gestão de um prefeito bolsonarista durante a pandemia? Ia faltar vacina? Ia... Não ia ter o atendimento necessário que teve em Santos? Uma série de consequências traz por conta disso daí. O peso do... O eleitor tem que refletir também o que significa, por exemplo, uma gestão bolsonarista em uma cidade do Porto de Santos, por exemplo. Mas, então, vamos lá. Se o ex-presidente Bolsonaro vier a Santos levantar o braço da candidata a Rosana Valle, nós vamos ter, então, um teste, uma avaliação também se entender se esse público que o seguiu o seguirá com outro nome. Ao contrário de São Paulo, que está nacionalizada, e o apoio do Lula e o apoio do Bolsonaro, os dois apoios são importantes, em Santos, nós vamos discutir a cidade. E, na hora de discutir a cidade, eu vejo que o apoio do Paulo Alexandre Barbosa é preponderante, mesmo comparado com... Aliás, a pesquisa indica isso aí, claramente, que o peso da pesquisa da data-orla, divulgada na terça-feira, mostra claramente que o peso do apoio do Paulo Alexandre Barbosa é muito maior do que o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha aí, uma informação muito importante. Porque nós estamos tratando da cidade. E, para arrematar a minha parte, finalizar, um outro fato que eu ouvi, que eu não imaginava que fosse ouvido de tanta gente, mas é o seguinte. Olha, se fosse o Paulo Alexandre Barbosa, eu gosto dele, mas não votaria nele, porque eu votei nele para ser o deputado federal, o meu deputado federal, então, eu gostaria que ele terminasse o mandato lá. E, se amanhã ele for candidato, voto nele de novo. Então, não votarei na atual deputada, porque eu votei nela, teve gente assim, porque eu votei nela para ser a minha deputada. E ela está deixando de ser. Como também isso está acontecendo, claro, em menor percentual, mas dá para grande. Olha, posso até pegando qual a importância de um deputado representando a sua região e o seu município. Teve a reforma tributária. Sim. A reforma tributária foi muito discutida, dizendo que o município de Santos ia perder X milhões. Nós até discutimos muito isso. Não era a Constituição que determinaria se Santos ia ganhar ou perder esses milhões. Seria a lei complementar. Na lei complementar, olha a importância de um deputado lá em Brasília. Procurou o Rogério Santos, prefeito de Santos. O Rogério Santos passou a atribuição para o Adriano, o secretário Adriano Nocato, secretário de Finanças. O secretário de Finanças chamou a equipe dele. Eu ainda estava na prefeitura. Elaboramos uma emenda. Essa emenda apresentamos para o Paulo Alexandre Barbosa. o Paulo Alexandre Barbosa pegou o chefe de departamento da Receita Municipal e da Administração Tributária, levou os dois lá em Brasília, no grupo de trabalho, apresentou para o grupo de trabalho, especialmente para o Auli, para o relator da matéria e para o Api, as necessidades do município de Santos. Então, aquilo supostamente que nós perderíamos, ao contrário, nós vamos ganhar. Por quê? Porque teve um deputado de Santos em Brasília que foi lutar pelas coisas de Santos para que o município, ao contrário de perder, como disseram, vai ganhar com a reforma tributária. Perfeito. Quando você perde, se não tivesse o Paulo Alexandre, nós teríamos apresentado essa emenda, não teríamos apresentado essa emenda. Então, quando se vota num deputado, deputado, como o Paulo Alexandre, o Paulo Alexandre tem que ficar lá, representando, porque se não fosse ele, nós não teríamos... Poderia não perder, mas com certeza nós vamos ganhar com a atuação dele. É que alguém que vá cobrar justamente um ponto importante da reforma tributária. E para não restar dúvida, quem tiver alguma dúvida, artigo 11 do PLP 68 em inciso 5 da emenda apresentada pelo Paulo Alexandre Barbosa. Maravilha. Por isso é importante nós termos alguém lá em Brasília. Daí o Paulo Alexandre ser deputado e o Rogério ser o candidato a prefeito de Santa Reeleição. Vamos acompanhar aí. É isso aí. Caropava, é, em Santa Catarina. É isso aí. Ele que é lá da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Um abraço aí, meu querido Lúcia Bento, lugar maravilhoso e lindo, né? Alguns dias atrás o senhor Sérgio aqui é Bairro Camboriú estava em Penha, uma praia lindíssima, quase que deserta. Eu imaginei o Fernando morando ali. Nunca mais sairia dali. Seria o homem do mar, literalmente, em estado lindíssimo. E, olha, parabéns aí para vocês. E quantas obras Santa Catarina vem realizando, um estado extremamente progressista. E, já que você citou, nós tivemos o Santa Catarina Day agora na segunda-feira, do qual lá estava o deputado Paulo Alexandre Barbosa, junto com todo o governo do estado de Santa Catarina. Não vou dizer que é traidor, não. Sabe por quê? Porque muitas obras do setor portuário estão sendo providenciadas. E o presidente da comissão de assuntos portuários é o deputado Paulo Alexandre Barbosa. E lá ele estava. Eu vi o entusiasmo dele. E, talvez, isso sirva para o deputado também trazer várias ideias para cá. Porque me parece que a resistência local aqui, viu, Marco, até para o seu seminário ser tocado, isso vai ser importante. Convide o deputado. Convide o deputado. de novo aí, e ele pode até trazer alguma experiência interessante. Eu achei maravilhoso, eu não conhecia. É o Santa Catarina Day. Tudo que envolve relação de infraestrutura portuária, logística e integração. Está aí uma boa. Alô, Marcos Muniz. Vamos convidar o governador Jorginho Melo a vir fazer uma palestra aqui junto com o Marco Santana. Vai ser importante. Porque é todo um retrato portuário do estado de Santa Catarina, que me parece que tem gente aqui na região que não conhece o porto, então não sabe e às vezes fica sem saber. Então, o seminário do Marco Santana, seminário que vai ser... Já tem uma data definida, Marco, ainda não? Mais um mês, sim. Sim, para adequar a agenda dos participantes, o seminário que seria realizado hoje, a gente decidiu melhor postergar a data, será no dia 2 de dezembro. Deixou com a agenda de muita gente, pessoas de Brasília que eram esperadas que tiveram que mudar a agenda. A gente ainda está buscando confirmar a participação do ministro, sabe que é muito difícil, mas ainda assim a gente está buscando a presença do ministro, o secretário nacional de portos, aeroportos. Peça para o Fernando aquela linha direta que você tem já, falar com o deputado, deputado, conversa com o ministro que vai ser importante. Vamos criar o Santos Day Portuário, vai ser bem bacana. Mas ainda assim vai ser um evento bem representativo e vai ser uma coisa bem interessante, além de reunir os especialistas, autoridades, líderes empresariais, o seminário também vai ter uma atração a mais para o público. Nós teremos ali, vamos oferecer a possibilidade dos participantes de fazer uma visita virtual pelo Porto de Santos, com o uso de um óculos 3D. É um instrumento viabilizado graças a uma parceria que eu fiz com a release eletrônica do Silvio Reis Jr. Bacana, parabéns. Ele gravou todos os terminais do Porto de Santos em tecnologia 3D. Então, a pessoa que participar do seminário, ela vai utilizar esse óculos e vai poder passear pelos terminais, terminais de contânia, terminais de celulose, terminais de granéis, terminais de passageiros. Vai poder entrar pelo canal do História do Porto de Santos como se estivesse na cabine do capitão do navio. Então, vai ser uma experiência bem interessante. Eu tive essa experiência que o Silvio me proporcionou. Eu achei muito interessante, por isso que eu resolvi incorporar ao evento. Então, o público, além de ver os conceitos técnicos das palestras, ele vai poder vivenciar na prática como é que é por dentro do Porto de Santos. O Marcos vai ficar devendo o passeio no túnel. Esse aí não vai poder nem 3D passar para você. Vamos esperar que se decida. Marcos, obrigado pela presença. Bom final de semana que nós tenhamos aí com muita paz e muita tranquilidade no final de semana aqui na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. E vamos acompanhar, né? O cenário eleitoral aqui da Baixada Santista. Vamos acompanhar o cenário eleitoral de São Paulo, de todo o Brasil, que muita coisa vai acontecer. O período eleitoral, hoje começou a propaganda eleitoral. Só vai lembrar o seguinte, hoje, basicamente, da minha humilde opinião, a propaganda eleitoral bem feita e bem constante vai através das redes sociais. Rádio e TV, tem um negocinho que hoje o sujeito está lá no carro dele, começou o programa eleitoral, ele coloca ali em qualquer outro sistema que ele pode ouvir músicas, assistir vídeos e não vai acompanhar. Já na internet, não. Essa campeia, nosso dia, 24 horas. Então, é muito mais fácil de acompanhar ali e acompanha os debates. Se você puder, pelo menos, acompanhar um debate, vai ser importante. Marco, o importante hoje para a campanha de TV são as intervenções comerciais. Sim, sim. Ao longo da programação. Ao longo da programação. Que, na hora que você falou, na hora do horário eleitoral, vai na cozinha tomar um café. Exatamente. E aí, não tem aquela de você ficar esperando muita coisa, não. Fernando, um abraço também, um bom descanso. Um abraço. Você, que é um homem das neves, adora o frio. Inclusive, quem não sabe, o Fernando tem uma residência de verão, mas que fica no inverno na Finlândia. Ele adora aquele branco, viu? Das neves. Brincadeiras à parte. Não, transfere isso para o Tahiti. Tahiti. Então, para o Tahiti, seria bom, né? Bom, mas, olha, essa frente de calor, essa nova frente quente que vem aqui, que vai assolar o território nacional, não chega em plena forma na Baixada Santista. Nós teremos apenas um grau acima da média para o local. Outros locais, é como o Norte e Nordeste, vão ter uma elevação de 4, 5, ou até 6 graus a mais. Então, precisa ter ideia. Se nós vamos ter uma temperatura de 27, 28 graus em alguns lugares, aumente mais 6 pontos. Vai a 34, 35. Aqui, não. A Cláudia, que trabalhou comigo há 44 anos, ela passou um mês na Europa. Portugal diz que estava infernal o calor. Ah, hoje, Monza mesmo. Hoje, a corrida de Monza promete um calor de 35 graus. Exato. Monza na Itália, norte da Itália. E é importante também a gente citar que essas mudanças de clima vão refletir muito nas operações portuárias. Eu tenho estudado muito isso. Então, quanto mais estudarmos soluções, será importante. Fernando, Marco, bom final de semana. Até a próxima, se Deus assim permitir. E você continue com a gente. Lembrando, Virgínia, final de semana, especial Rádio Star News, tem a banda que já não existe mais, mas a banda australia Inexas, com grandes sucessos. Uma banda que deixou um legado de música muito boa e segura alguns... Eu vou dar um exemplo. O vocalista da banda Guns N' Roses dizia, se ele não tivesse cometido suicídio, o então vocalista do Inexas seria um dos maiores vocalistas da história do rock e do pop mundial. Então, sábado, 20 horas, Inexas, com seus grandes sucessos. E domingo, 20 horas, reprise também, Inexas. Então, avisa os amigos aí. Diga, Fernando. Eduardo, eu quero aproveitar o final do programa para convidar a sua audiência para se inscrever no seminário. Boa. A inscrição é completamente gratuita. Existe um formulário de inscrição, existe um link na bio do perfil do seminário no Instagram. É só você acessar arroba seminarioporto2024. Vai ter ali na bio vai ter um link que vai remeter a um formulário, demora menos de um minuto para preencher esse formulário, os dados básicos e a inscrição é completamente gratuita. O seminário Modernização dos Portos na Antena, na Poupa e na Proa, tem o patrocínio da Autoridade Portuária de Santos, apoio da Existência Santos e Self Logística. Olha aí. E vale lembrar, terá a participação do atual presidente da Autoridade Portuária de Santos, Santos e o Mãe parece uma pessoa extremamente interessada e pratica isso no dia a dia para que o Porto tenha aí um grande desenvolvimento. Então, um abraço a ele. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda mais. Vamos acompanhar na íntegra essa participação dele nesse seminário tão importante, um seminário que traz inovações e traz diferenciais. A gente tem muito seminário aqui que é amarradinho, sabe? É aquele mesmo do todo sempre. Então, que não muda nada. É apenas para algumas figuras circularem nele. então o Marco está propondo um seminário diferente. Inovador. Isso, inovador e referencial. Porque problemas eu sei que nós temos do Porto. Eu quero é sugerir soluções. Exatamente. Essa é a tendência desse seminário tão importante que vai ser realizado aí pela Marco Zero, pelo Marco Santana e que todo mundo possa acompanhar também. É a dona Dininha lá de São Bernardo. Está mandando um bom dia hoje, não é, Virginia? Bom dia, amigos. E o Ari também, o Ari que está lá em São Vicente, de São Vicente, está uma vergonha que é um abandono à cidade, mas que todo mundo se vendeu a um único candidato. O Ari, é complicado a gente falar esse tipo de situação, mas o voto no dia da UNA, cada um faz a sua escolha. aí a sua consciência humana. Se eu quero só isso ou eu quero mais para uma cidade? Então, fica muito claro isso ali. Eu quero agradecer a você. Não falei antes, acabei esquecendo, como falou Dininha, em meio de você. Um abraço também importante lá para o Valdemiro, o Valdemiro que está lá em São Vicente também, lá no centro, na sua loja. Um abraço para o Dona Zé Teixeira, um dos líderes do comércio de São Vicente, da Associação Comercial, para o Paulo César, o seu presidente, presidente da Associação Comercial de São Vicente. Tão importante o comércio numa cidade também, tão importante, a mais antiga do Brasil e que vai mergulhar no Porto, viu? Com a poligonal do Porto chegando na área continental. Trouxemos aqui o Antônio Russo, auditor fiscal aposentado do Oneiro, que agora é empresário nessa área. Em breve, estaremos com ele de novo aqui e com o presidente, o diretor do SESENAT, que é um grande parceiro nas realizações também para o Porto. Tchau, Virginia. Tchau, tchau. Até o Inexus, amanhã 20 horas. Tchau. 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 Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.